E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta com o nosso Crash Time 5, a gente está fazendo as missões, o pessoalzinho gostou do jogo. Então, estamos na segunda missão aqui, tem essas daqui para abrir, o jogo é curto. Então, bora nessa aí. Então, antes de começar a gameplay aí, já vou deixando meu forte abraço para o pessoal aí inscrito no nosso canal, que vem dando um apoio aí para o canal 3Games, favoritando, compartilhando e deixando o seu like maroto aí. Meu forte abraço a todos, beleza? Então, bora nessa aí, vamos entrar aqui e vamos nessa. Não sei o que nos aguarde, porque daqui para frente é tudo novidade para mim, hein galera? Estou jogando com vocês. Vamos lá. Então, todo mundo já sabe que a gente tem que seguir esse pontinho azul aí até aparecer as missões, né? Então, vamos nessa. Deixa o tio falar aí. Passei ali a entrada, rapaz, a entrada é aqui, ó. Aí caminhãozão, vai esperar aí o bundão. Olha esse dono, o mapa é muito louco. Quem está acompanhando o canal aí, está vendo que o jogo é divertido, por isso que o pessoalzinho gostou. Vamos nessa. Tem mais um ali. Passamos o ponto aí. Eita, vem vindo o carro. Agora dá para cortar. Chegamos aí. Acho que era só isso. Que nada, agora que começa a brincadeira. Agora que começa a brincadeira. Agora que começa a brincadeira. Vamos lá. Tem umas curvas nervosas aqui. Eita. Olha o caminhão. Eita. Quase em um de frente do caminhão aí. Olha o carro já até se afastou de medo. É isso aí tio, encosta aí. São nove objetivos que tem que fazer. A gente já fez dois. Está lá em cima, ó. Dois de nove. Tem um caminhão aí. Será que dá para cortar? Dá. Deu. Estamos chegando perto do próximo aí. Carro cortou para lá. Não quis seguir em frente. Os caminhões aqui parecem mais bonitos do que o do Aerotlunk, galera. Mais detalhado. Olha a quantidade de curva que tem na nossa frente. Será que nós vamos parar na curva? Eita. Eita. Eu esqueço que o freio é ré. Eu esqueço disso. Eu tenho que tirar essa opção de freio ré. Olha o mar. Olha o mardito. Quem conhece da piadinha sabe que eu não estou falando palavrão. Quem acompanha o canal sabe a piada do mardito. Dá uma acelerada aí. Vamos que vamos. 60 km por hora sabe quando que eu vou andar a 60, tio. Mas nunca. Canta o pneu, você viu? Marmadinho, canta o pneu. Por enquanto não tem polícia, não tem nada. Já já pinta umas polícias aí. Vai ver só. Tem tempo para fazer. Você viu que a gente ganhou mais de 52 segundos. Eita. Torra o pneu aí, já. Calma, segura, segura. Opa. Tem mais uma curva lá. Vamos ver quanto tempo mais a gente vai ganhar aí. Falta 19 segundos para eu me chegar. Eita. Chegamos. 53 segundos para o próximo. Dá licença, tio. Ah, vai buzinar. Que isso. Vamos meio na contra-mão aqui mesmo. Senão não dá tempo de chegar no checkpoint. Eita. Sai da frente, tio. Falta mais um. Vamos dar uma puxada aí. Mais curva na frente. Rapaz, fazer curva com esses carros aqui não tem como. Tomar que não vem carro. Não, não vem vindo. Olha o caminhão bem detalhado, cara. Segura. Eita. Tamo chegando. Mais um objetivo completado aí. É isso aí. Completamos mais um objetivo. Já sabe. Quem gostou do vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo para ajudar na divulgação do canal. Quem não for inscrito, só clicar com o botãozinho aí embaixo aí no se inscrever. Para estar se inscrevendo no canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui.